Fala galera, beleza? Vamos lá para mais uma aula prática de ArcGIS, tá? Na aula de hoje eu vou ensinar como vocês podem inserir uma tabela dessas do Excel no nosso layout Só que de forma com que, na hora que eu alterar qualquer campo desses aqui Ele também altere automaticamente no nosso layout, eles vão ficar vinculados, tá? O nosso projeto do Excel vai estar atrelado ao nosso MXD E como é que eu faço isso? Como é que eu faço para conectar os dois? Porque eu vejo por aí, muita gente tira o print da tela, né? E a gente consegue fazer essa conexão direta, como é que eu faço? Insert, Object, beleza? Ele abriu aqui o inserir objeto, tá? Você vê que eu tenho várias opções de formato E aqui ele tem duas opções para eu marcar, criar novo ou criar do arquivo Criar novo se eu estivesse criando um Excel do zero, por exemplo, tá? Um projeto do zero, um arquivo do zero Mas não, eu já tenho o meu arquivo pronto, que foi esse que eu mostrei aqui para vocês Então o que a gente vai fazer? Vou botar criar do arquivo Vou achar meu arquivo aqui Achei E aí eu vou marcar vincular, tá? Ou seja, eu quero que tenha essa conexão Se eu não marcar vincular, se eu alterar no Excel Ele não vai alterar automaticamente dentro do ArqGIS Mas eu quero que vincule Então eu vou apertar OK E vou botar OK Pronto, jogou aqui, ó Posso só redimensionar Beleza, e agora o que eu vou fazer? Vamos fazer um teste, né? Tá vendo? Vamos botar aqui, ó Tá vendo esse primeiro OK aqui? Então eu vou alterar lá só para mostrar para vocês Ó, esse primeiro OK Vamos botar aqui Danificado Só para vocês conseguirem ver Eita Vermelho, negrito Vamos lá ver como é que ficou? Show, ó Já atualizou aqui também Beleza? Deixa eu alterar aqui de novo o tamanho Beleza, agora por exemplo Ah Henrique, eu não quero essa coluna tipo aqui Não me interessa Então o que eu faço? Vamos lá Posso vir aqui, ó Ocultar Beleza, ó Ocultou aqui também Show galera Vou lá redimensionar de novo E fechado Consegui Beleza? Então essa foi a dica de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Se você está vendo isso aqui agora no YouTube Já clica aqui, ó Se inscreve no canal Para receber todas as nossas novidades Todos os vídeos Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado E vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau!